O sábado para a Companhia de Dança ESD de Capivari de Baixo foi de muito ensaio. Isso porque eles são os anfitriões do FESDANÇA, competição que deve trazer à cidade dançarinos da região e de diversos estados do país. O Alex é diretor da escola. Segundo ele, a ideia de criar a competição é para promover a dança e criar uma interação entre os dançarinos. São festivais pequenos, que começam pequenos e que começam a integrar, a unir mais e trazer para perto os grupos. Tem quem pensa se há uma competição, há uma rivalidade e os grupos não. É ali que eles realmente se conhecem, é ali que tem a troca de ideias. Aí tem os workshops, que são cursos que a gente vai estar trazendo, os alunos aprendendo com grandes nomes da dança no Brasil, como o Alisson Jordan, da Millenium, a Lisiane Bortolato, de Itajaí, no Jazz. A escola existe há oito anos e eles já participaram de diversas competições e receberam vários prêmios, como no Festival Internacional de Hip Hop. A gente se classificou em 800 trabalhos que foram mandados para competir, a gente conseguiu passar. E dentre os 100, a gente ficou em... na nossa categoria tinha um 20, a gente ficou em décimo. Então foi uma grande vitória. Muitos alunos do Alex já são professores. O Arildo, por exemplo, dá aulas em escolas públicas de Capivari, Gravatal, Tubarão e Laguna. Para ele, a dança, além de ser um ótimo exercício para a autoestima, inserida no sistema de educação, fortalece os vínculos de amizade entre os jovens. Na fase de adolescência, a gente está criando caráter, a gente está criando as pessoas para uma sociedade mais forte. Começam já, desde que entram na dança, a se preocupar com o outro. E uma sociedade onde um se preocupa com o outro, ele não vai fazer nada de ruim. O festival será realizado no Parque Ambiental da Tractebel. Os interessados têm até o dia 23 para se inscreverem nos workshops e nas competições. Vem para o Pestança!